Olá pessoal, eu sou o Alan da Apogeu, Associação de Pós-Graduandos da Engenharia Elétrica e de Computação aqui da Unicamp. Essa é a terceira de uma série de entrevistas que a gente está fazendo com os candidatos a reitor da nossa universidade, que estão se candidatando a ser reitores pelos próximos quatro anos. Hoje nós estamos com o professor José Tadeu Jorge, da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. Ele já foi reitor daqui da universidade e também secretário municipal de educação. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade. É uma satisfação enorme poder estar aqui conversando sobre a Unicamp. Vamos partir para a nossa primeira pergunta já. A pergunta número um é sobre assistência estudantil. Atualmente a Unicamp possui alguns mecanismos de assistência estudantil, como serviço de apoio ao estudante, restaurante universitário, moradia, bolsas, entre outros. Mas só que existem muitas reclamações e muitas demandas pelo aumento desses serviços, especialmente com relação à moradia. Caso a gente venha implementar medidas de maior inclusão social na universidade, a tendência é que a exigência por assistência estudantil venha a aumentar. Então a nossa pergunta é como o senhor vê a situação atual e que ações o senhor pretende desenvolver nessa área o caso seja eleito? Bem, felizmente os programas que a Unicamp criou ao longo desses últimos anos de inclusão social na universidade, e aqui eu destaco o PAAS, o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, que desde 2004 vem sendo aplicado na universidade, com bônus no vestibular para alunos provenientes da escola pública do ensino médio e também para autodeclarados negros ou indígenas. E isso contribuiu significativamente para que mais pessoas das classes menos favorecidas socialmente no nosso país pudessem ingressar numa universidade pública de qualidade, como é o caso da Unicamp. Então, felizmente, essas políticas vêm dando certo e nós temos aumentado a inclusão na universidade. Certamente, o acúmulo do sucesso desse programa faz com que nós tenhamos mais necessidade em termos dos projetos, dos programas de permanência estudantil. A nossa ideia é retomar o projeto da moradia, que foi um dos exemplos citados. Na origem, esse projeto previa a possibilidade de construção de 1.500 vagas. Hoje, o programa atende um pouco menos de 1.000 estudantes. Portanto, há área física suficiente para que nós possamos considerar a expansão da moradia aqui no campus Campinas. Não podemos esquecer que a universidade tem também outros dois campos. Um em Limeira, que já está praticamente consolidado, já com as primeiras turmas sendo formadas este ano, as turmas de engenharia o ano que vem. Portanto, o campus começa a entrar em regime com as 480 vagas iniciais. Esse campus está projetado para 1.000 vagas no vestibular. E já começa a surgir também a necessidade de moradia em Limeira. Piracicaba, embora seja um campus bem menor em termos de tamanho, só temos a faculdade de odontologia, mesmo assim, há demanda, há necessidade por causa dos programas de inclusão. Então, eu acredito que deveremos olhar também para esses dois campos da universidade e procurar estabelecer ali projetos de moradia, se não com a construção por parte da universidade, pelo menos com a gestão da moradia por parte da universidade, oferecendo esse elemento importante para a permanência, que é a residência. Há outros programas de permanência que também são importantes, como o sistema de bolsas para as pessoas com menos favorecimento social e que precisam, para a sua manutenção, em qualquer das cidades que a Unicamp atua, de recursos para a sua sobrevivência. Eu acho que é um papel importante da universidade também contribuir com essa questão. Outro exemplo lembrado, que são os restaurantes universitários, é importante dizer que o nosso programa, inclusive, ataca essa questão de maneira bastante objetiva. Nós temos não só um problema de logística de atendimento nos restaurantes universitários, aqui no campus de Campinas, apenas três locais atualmente que oferecem refeições, um quarto lugar que é dentro do hospital de clínicas da universidade, e a universidade deveria criar pelo menos mais dois locais de oferecimento das refeições para que essa logística fosse melhor adequada às necessidades. E também um problema qualitativo com as refeições que são fornecidas. E esse problema é, tecnicamente, bastante fácil de ser localizado e de termos uma solução para ele. Hoje, a produção das refeições é uma produção centralizada. O mesmo local, o mesmo restaurante, produz toda a refeição que é depois distribuída para os outros pontos de serviço. E o número, portanto, de refeições que são feitas nesse mesmo local é muito alto. Torna mais difícil o controle da qualidade. A nossa proposta é descentralizar a produção dessas refeições, termos capacidade e termos condições de produzir a refeição em todos os pontos de serviço. Portanto, a cozinha deve ser estabelecida, implantada, com tecnologias adequadas, nos quatro pontos de serviço. Portanto, cai o número de refeições produzidas em cada um desses lugares, e isso torna mais fácil o controle dos padrões de qualidade que nós gostaríamos que existissem nas refeições da universidade. Então, nós estamos fazendo essa proposta de uma maneira muito objetiva, porque, tecnicamente, é importante solucionar essa questão da qualidade das refeições que nós servimos. Há outras questões que precisam ser abordadas também na questão da permanência estudantil, como o transporte, a locomoção no campus, a política cultural que oferece qualidade de vida interna aqui no campus, em todas as regiões do campus, e o nosso programa de gestão considera essa questão de uma maneira bastante abrangente e, acredito, bastante voltada à preocupação social que a Unicamp tem demonstrado com a vontade de fazer inclusão, e acho que precisa fazer inclusão dando condições para que esses alunos possam se manter na universidade e terem sucesso nos seus estudos.